E essa pauta aqui, essa pauta que sai todo ano, né, vejo os 20 países mais felizes em 2024 e os 20 menos felizes, a lista traz a Finlândia em primeiro lugar pelo sétimo ano consecutivo na lista de países mais felizes, Brasil está em 44º, é meio difícil ser feliz no Brasil mesmo, eu entendo, apesar de tudo, a gente não está lá nos 20 menos felizes. No topo da lista dos países mais felizes do mundo, a Finlândia reina com tranquilidade há sete anos consecutivos. Sim, mais uma vez, o relatório mundial da felicidade patrocinado pela ONU traz a nação norte, que em primeiro lugar o Brasil ocupa o 44º lugar em ranking de 143 nações, nada mal, temos aí 99 nações atrás de nós, o relatório sempre divulgado em 20 de março, dia internacional da felicidade das Nações Unidas, tem algumas notícias não tão boas, como a queda de felicidade entre os mais jovens e mais jovens deve estar curtindo o emo de novo, por isso que eles estão menos felizes no momento. A felicidade caiu tão acentuadamente entre os jovens na América do Norte, que os jovens são agora menos felizes do que os mais velhos, diz o relatório. Aqui no Brasil é o inverso, os mais jovens estão mais felizes e os mais velhos estão mais tristes, e foi por causa disso que os Estados Unidos estão fora do top 20 pela primeira vez desde 2012. Por outro lado, o sentimento de felicidade cresceu na Europa central e oriental entre os jovens. O documento contém dados de pesquisas globais de pessoas em 143 nações, com base nas avaliações médias de vida nos três anos anteriores. O relatório é uma parceria da Gallup, da Oxford Wellbuying Research Century, da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU e de um conselho editorial. Está aqui, os 20 países mais felizes do mundo. Finlândia, eu entendo que pela baixíssima desigualdade social, pela questão de distribuição de renda e DH, a Finlândia seja muito feliz. Mas, por outro lado, eu me estressaria muito morando num lugar em que em alguns dias do ano nem escurece para você puxar um ronco. Eu não seria tão feliz assim vivendo na Finlândia, não. Dinamarca, talvez eu ficaria um pouquinho mais feliz na Dinamarca. Em segundo, Islândia em terceiro, Suécia em quarto, Israel em quinto. A pessoa está muito feliz em Israel, massacrando os palestinos. Holanda em sexto, Noruega em sétimo, Luxemburgo em oitavo. Está meio feliz porque treinou o Corinthians no ano passado, então subiu aqui no ranking Luxemburgo. Suíça em nono, Austrália em décimo, Nova Zelândia em décimo primeiro, Costa Rica em décimo segundo, Kuwait em décimo terceiro, Áustria em décimo quarto, Canadá em décimo quinto, Bélgica em décimo sexto, Irlanda décimo sétimo, República Tcheca ou apenas Tcheca. É que aqui para o Brasil, falar só Tcheca, sempre vai suscitar a quinta série na galera. Décimo oitavo, Lituânia décimo nono, Reino Unido vigésimo e os menos felizes. Togo, Jordânia, Índia, Egito, Sri Lanka, Bangladesh, Etiópia, Tanzânia, Comores, Iêmen, Zâmbia, Esuatini. Primeira vez que eu ouço falar desse país, sério, não conhecia. Esuatini. Será que era outro país, mudou de nome? Malawi, Botsuana, Zimbábue, Congo, Serra Leoa, Lesoto, Líbano e Afeganistão. E o Brasil ali, em quadragésimo quarto. Ô, Kalejom, aqui a gente tem países da Escandinávia, sempre ali nas primeiras posições. Isso aqui precisa ser debatido, porque tem uma questão também política nessa felicidade aqui desses países que estão sempre ali nas cabeças. Muitos desses países chegaram a experimentar a social-democracia, de fato. Chegaram a experimentar políticas que a gente aqui no Brasil nem sonha. Polícia que a gente nem chegou a alcançar e o pessoal já reclama aqui no Brasil. Tem muito disso, em parte, desses países que estão ali no topo dessa lista. E esse, ao meu ver, é o principal dessa pauta aí, cara. Se liga, eu já disse isso lá no Vilela, mano. Então, sob pena de me repetir. Mas quando você estuda relações internacionais, eu fiz MBA em relações internacionais. Os caras te ensinam o seguinte, Maldonado, de forma até meio tácita, tá, mano? De forma até meio indireta. Eles te ensinam o seguinte, que a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo um conjunto de coisas, de instituições multilaterais e de ideias que preservariam ali medidas humanistas são os reguladores da sociedade internacional. E isso não é verdade, velho. O que organiza a sociedade internacional ainda hoje, a despeito de hoje já existir uma força contra a hegemônica que tá ganhando cada vez mais corpo, é o capitalismo anglo-saxão. Então, não por acaso, existe uma correlação muito direta entre os 20 mais felizes, o que você acabou de ler, esses países estarem no centro do sistema capitalista global, e os 20 mais infelizes são países que foram explorados e que, portanto, estão na periferia desse sistema. Nada disso é por acaso. É óbvio, como é que você vai ser feliz se você tem guerra civil, se você, muitas vezes, patrocinada pelos países que estão no centro do capitalismo global, se você tem altos índices de analfabetismo, se você não tem saneamento básico, se você tem que viver na miséria absoluta, como é que você vai ser feliz? Entende? Mesmo que você viva num país tropical que tem sol todo dia e um clima maravilhoso. Pô, é óbvio. Então, a população tá passando toda sorte de necessidade, irmão. Não tem como ser feliz. Agora, existe uma relação muito intrínseca, muito direta, entre a posição que o país ocupa dentro do sistema capitalista global e esse tipo de pesquisa que apresenta a felicidade de determinado país, o que eu acho um termo meio cretino também, porque desconsidera tudo isso que eu acabei de salientar aqui. Então, claro, principalmente na parte de baixo da tabela, a gente vê exatamente isso aí que você falou. Temos aqui países que foram colonizados, explorados até o último, até o osso, pela Inglaterra, por outros países da Europa, até aqui a Índia. Você tem aqui uma história de colonização na rabeira dessa lista. Uma história de colonização mesmo aqui, na rabeira da lista, principalmente, fica claro isso. E a rabeira da lista, ela traz, principalmente, países da Ásia e países da África, que sofreram e sofrem até hoje com todo tipo de violência praticada, principalmente, por parte dos europeus. Então, ao mesmo tempo que a lista escancar isso aqui, olha só que bonitinho, né? A Finlândia lá no topo, a Dinamarca, a Islândia, a Suécia, países que tiveram a possibilidade de experimentar a social-democracia e tudo mais, na outra ponta, irmão, na outra ponta você tem uma verdadeira tragédia histórica, né? Afeganistão em último, por que será? Porque tem uma verdadeira tragédia histórica. É, invasão, viagem. É assim, você tem uma boa intenção, né? Hoje é o dia da felicidade, a boa intenção tá aqui, né? Olha que bonito esses 20 países que são mais felizes. O Reino Unido aqui, ó, em vigésimo. O que será, né? Aí você vira a lista pra baixo. O que será que fez o Reino Unido ser tão feliz assim? É só o Reino Unido olhar pro fim da lista, que ele mesmo vai entender. Explorando como eles exploraram, né, parte desses países aqui. É, invasão, pilhagem, tapa na cara e daí pra baixo. É isso aí. Sim. É, aquela famosa intenção que gera uma crítica e acaba apagando a intenção inicial da história, né? A intenção era ser legal. Olha, o dia mais feliz do mundo, os países mais felizes. Você fala, é, mas os países mais tristes, hein? Por que será que eles estão tão tristes assim? A pergunta que não quer calar, mas é uma pergunta também que é retórica, né? A gente sabe muito bem o porquê da infelicidade da rabeira dessa lista aqui.